Música Oi gente, aqui eu falo é a Big Bird E bom gente, no vídeo eu estou aqui no Tower Já sou minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente fez um desafio Isso mesmo E se a gente chegar no topo Comprar um efeito Sim, pra quem ainda não sabe A gente não terminou de comprar todos os efeitos do Tower ainda Sim, mas são os de Robux Sim Pra mim falta 5 1, 2, 3, 4, 5 Pra mim falta, deixa eu ver aqui Vixe, eu acho que falta é muito Eu consegui a Halo, mas eu não consegui todos os efeitos Eu ainda não tenho a Halo Eu tenho Falta pra mim 7 E são 2 molas de cabeça 4 skin de mola E o Halo Pra mim são 3 molas de cabeça E 2 molas normais Uuuuh Eu queria esse Halo Ele é muito bonito, Bia E o que você fez com isso? Não, eu ia falar Eu tenho Eu sei, eu ia falar que eu não tenho Porque eu não tenho sorte Mas eu tenho porque eu tenho sorte E provavelmente hoje Eu não sei se eu vou comprar efeito não Porque, né Porque você é mó ruim Só de raciocinar a vida assim Você já vê que eu sou ruim Mó noob Eu sei Mas eu nunca tenho sorte nisso Porque como eu já tenho quase todos os efeitos Direto vem repetido Pior que é verdade, Bia A Carol tem até uma chance Esses dias eu consegui um efeito pra Carol Sim Foi a mola vermelha Eu acho que eu gravei Sim, foi no vídeo que a gente trocou de conta Sim E aí você quis fazer gracinha Gastando meus babucos e tal E conseguiu a mola da cabeça pra mim Queria que isso acontecesse comigo, mano Foi emocionante, Bia Gente, eu esperei tanto pra poder gravar esse vídeo Pra comprar efeitos Que vocês nem imaginam A Bia tá sonhando com isso Por que você tá dando skip desse jeito? Ninguém vai chegar lá em cima Porque sim, é muito ruim cair E daí, uai Não é porque você caiu Que é pra skipar Eu vou finalizar Oxi Você caiu Você continua na tua Eu tô passando Mas você é grossa, menina Você costumava falar Não vai skipar de novo Você não me estressa Eu tô sem paciência pra você Tá entendendo? Você tá roubando de mola Assim não vale, ok? Você também pode comprar mola Eu não sei passar de mola, ok? Ah, então aí o que eu tenho que fazer? Você quer escudo? Sim Não pode, não vale Falaram assim que não vale escudo Ô, Bianca! Nossa, você é muito ladrona Isso tá legal Você é injusta Escudo é legal Você só tá querendo chegar lá em cima Pra comprar efeito É isso que eu tô entendendo É, sim, é legal Mas, né, sim Escudo é legal Ok, já entendi, ok? Que ódio! Olha o checkpoint Não, Bia, já tá roubando já Já chega Mas... Nenhum escudo era pra ter É pra passar pela sorte Mas eu tenho sorte Aham, tem sim Com a mola voando lá em cima Sim, ó, já finalizei Legal, só não dá skip Porque isso é injusto Oxi! O quê? Injusto? Sim, ué! Oxi, não é porque o server é teu Que você tem que ficar dando skip Na cara dos outros É sim! Ah, é sim Vai fazer o quê? Não vai fazer nada Vou te dar uma bicuda! Vem tranquilo Não tenho medo de você Não, tô na paz de Deus Ó, primeiro a gente tem que comprar Um efeito normal Daí a gente vai lá e compra Com robux É uma tática? Dá sorte Não, não dá sorte nenhuma Fica vendo Eu vou ganhar uma coisa que eu não tenho Então você já tinha comprado um efeito Porque você tá comprando outro Mas esse aqui é o efeito de robux E daí efeito é efeito Tá, mas não ganhei nada Oxi, pode dar skip Então nem aí Sabe por que eu não ganhei nada? Porque o efeito que eu comprei de pontos Vem repetido Se não tivesse vindo repetido Mas é pra você comprar só um efeito, Bianca É o de robux Ai, menina Foi só pra testar Como que eu vou ganhar efeito com os pontos Senão que eu já tenho tudo E daí? Vai que é um bug Ficou sem argumento? Fiquei Ficou sem argumento? Fiquei Se eu tivesse ainda efeito de ponto pra comprar Eu ia entender Mas eu não tenho Tô nem aí Nem eu tô nem aí Fica quieto, ok? Ok Eu quero chegar lá pra comprar efeito, ok? Ok Pra vir alguma coisa muito boa Porque eu tô sentindo que vai vir Eu tô sentindo Ok Sim, ok Ok Cai! Que legal, parabéns Cala a boca Pode comprar mola? Não! Gente, vocês acham que vale mola nesse desafio ou não? Não Eu acho que vale Não Por aqui, ó Oxi, 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 oxi Por quê? Porque eu devia valer Não É que eu sou o melhor Ah, mano! Eu sou o melhor com mola Deixa eu comprar mola Bianca Mas se você quiser, você também pode comprar mola Bianca Você não compra porque você não quer Bianca Bianca Parou Bianca Posso comprar mola? Bianca Posso ir daqui? Não, também, Bianca Posso comprar? Bianca Mola Fica quieta Mola Bianca Mola Passa, Bianca Tô passando, não tá vendo? Você é cega, você é míope Sim, Bia Para com isso, ok? Sim Olha, que legal! Vamos comprar uma mola? Não Some, cuidado, ok? Eu já sei, foi aqui que eu caí, eu sou a burra Ok, desculpa, ok? Ok Me perdoa, ok? Ok Eu nasci assim, ok? Ok Morri, ok? Ok Esquipa, ok? Não Por favor! Não, diferente de você, eu sou boa, eu consigo passar Ah, então vai, mozona, vai lá, mozona Ó, quem tá ali? Quem é você? Vou comprar mola Bia, para de ser chata Comprei mola! Mano, você é muito chata, alguém já te falou isso? Eu não comprei não, eu não comprei Porque se alguém nunca te falou, eu tô te falando Quando eu falei que eu comprei, então eu vou comprar Bianca 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 Olha, olha Ai Você é ladrona, velho Ai, morri também É a sincronia É, sim, com certeza Fiquei até emocionada com o tamanho da sincronia Não Por que a gente tá tão ruim? Só quero entender isso Não Eu vou dizer uma vez, pelo menos, diferente de você Você vai ficar tacando na minha cara? Sim Oxe, que palhaçada É legal Volta logo, plataforma, que palhaçada é essa? Que oi, o que? Sai daqui, menina Vai que você é falsa? Pelo amor de Deus Menina falsa Sai daqui Ai Sai Ai Sai Sai Ai Vai pra lá Vai caçar o que fazer, vai Ai Vai caçar o que fazer, menina Eu gosto de você Gosta sim, com certeza Fica até emocionada com o tamanho do amor Eu gosto de você e você gostar de mim Seus sonhos Sim Aham Por isso, é, eu tô sonhando agora Aham Entendeu? Fica quieta aí, por favor Morri Eu achei boa Ai, com mola eu sou boa Mas eu não tô usando mola, besta Ué, comprou pra quem, então? É que nessa fase você não precisa de mola Ai, sua Boa você, viu? Muito boa Valeu Fico muito feliz, ok? Com você, sendo muito boa assim Nossa, comprei escudo sem querer, mano Sério? Sim, véi Nossa Foi sem querer, mano Desculpa aí, véi Tudo bem, tudo bem Todo mundo comete erros Sim, véi Desculpa Eu perdoe seus erros Tá bom, mano Foi mal aí, véi E é com os erros que a gente aprende Sim, mano Quer ver uma coisa da hora? Mano, eu comprei checkpoint sem querer, mano Comprei checkpoint sem querer, Vinha Nossa Comprei invisibilidade sem querer Não, não, não Comprou não Comprou não Fica quieta aí, Vinha Tá em choque? Tô, ok Eu quero pelo menos chegar lá em cima Pra eu comprar um efeitinho Pelo menos pra eu ser feliz, ok? E o que que eu tenho com isso? Que por isso que eu comprei as coisas sem querer E o que que eu tenho com isso? Nossa, você chata comigo Mas eu sou tão legal Gente, vocês não acham que eu sou legal com a Carol? Pode falar, pode falar Uhum Eu sou legal com ela Não sei, eu sou a melhor irmã do mundo Todo mundo me quer ter como irmã Coitada da pessoa que fala uma coisa dessa, né? Uma atrocidade dessa, né? Pelo amor de Deus Você gosta de me ter como irmã, Carol? Você não gosta? Deu ânsia aqui, desculpa Carol? Desculpa, deu ânsia, mano Foi sem querer, véi Mas eu sou sua irmã de sangue Legal Você não gosta de mim? A gente tem o mesmo sangue Nossa, que incrível A gente se parece Deus me livre A gente é gêmeas Aham, somos Aham Aqui Ai, 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 ai Cobrei um efeito Veio repetido Você tá no topo Olha, tá no topo ela, menina Ah, mas eu ia repetir Tá, então a Carol vai chegar Provavelmente Então quando ela chegar A gente volta Sim Dois mil anos depois O que é aquilo ali? Ah, foi vulto Hã? Foi vulto Que vulto, menina Ai, o vulto Ó o vulto Ó o vulto Ó o vulto Mas eu tô vendo Muito vulto Cheguei Graças ao meu escudo E meu checkpoint Sem querer Ainda meio que não Ta vendo ninguém, né? Não ta vendo O que, Bia? Era vulto Graças a Deus O que é vulto? Graças a Deus Era vulto Fica quieta Ó, vou comprar Vamos ver o que vai vir Comprou Arrepentei, tô 25 babuques Vai vir repetido Ah, eu acho injustiça, sabe? Você gastar 25 babuques pra comprar esse negócio Pra provavelmente vir repetido Repetido O que que veio? Deixa eu ver O que veio? Abre caixa, abre Um efeito Sei lá, verde Que ódio Eu tô ficando com raiva Já desisti desse desafio A única vez que eu cheguei ainda vem coisa ruim, Bianca? Não ganhei nada, já desisti Não quero mais saber Saudade de quando você era boa, que você terminava o Tower em um minuto Hoje em dia você é muito ruim Não consegue chegar lá nem com 10 Falei, tô leve, tchau Mas bom, gente Me deixa comentar se vocês querem mais desafio Aqui no canal Isso mesmo, se vocês querem a Bia Prozinha de volta Gente, se vocês quiserem, eu volto com ela É que isso aqui é uma versão nova, entendeu? Achei que vocês já estavam cansados De eu ganhando toda hora, muito fácil Com certeza E mais um abraço Nascida de volta do meu vlog Os links estão aí embaixo na descrição Hoje em dia você é o código de BIA GAMER Quando for comprar o Robux, seu prêmio Escreve lá BIA GAMER Se inscreve em todos os nossos redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Eu vou continuar assistindo E tchau 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 Tchau